Em Governador Vladares, uma briga em um bar terminou com uma pessoa esfaqueada, isso foi no bairro Vila Rica. A faca utilizada na agressão foi encontrada e apreendida pela polícia militar, essa que aparece aí. Que faca esquisita, hein? É, mas corta, né? Corta, fura. É, foi na Vila Rica. A Alessandra tá chegando pra contar detalhes. Ó, Alessandra, eu vi a foto da faca ali, é uma faca pequenininha, esquisita, mas vai saber, né? Corta também, né? Com certeza, Nego, corta muito. E essa faca estava na cintura do suspeito que usou durante ali o momento da briga. E essa briga foi num bar na Avenida JK, ali próximo, aliás, no bairro Vila Rica, né? No trecho ali da JK, no bairro Vila Rica, e foi durante uma discussão, né? A vítima se sentiu ofendida por um homem que estava ali no bar. Esse homem estava aparentemente drogado, de acordo com a polícia militar, de acordo com o boletim de ocorrências. Esse homem estava incomodando todo mundo que estava ali no bar, bebendo no copo dos clientes. E nesse determinado momento, esse cliente, então, se irritou com essa situação. Tentou tirar o homem do local. Teria, conforme o boletim de ocorrências, dado um soco nesse homem, que revidou com cadeiradas e, então, com uma facada. Por sorte, essa facada pegou de raspão no abdômen desse homem. Ele não teve complicações aí com esse corte. A faca foi apreendida. Esse homem tentou, na hora ali que ele tentou fugir, ele tentou dispensar essa faca aí debaixo de um carro que estava parado, próximo ao local. Mas a polícia pegou tanto ele quanto a faca e encaminhou para a delegacia. Lá na delegacia, ele assinou um termo de ocorrência, um termo circunstanciado de ocorrência. Foi liberado e se comprometeu a responder perante a justiça. Nico, é com você. É estranho, né? Ser considerado um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência. Uma violência contra a pessoa, né? É. Senta a faca no outro, mas é assim, é liberado. Vai entender. Aí não cabe a nós, né? Não cabe a nós. A gente só noticia. Obrigado, viu, Alessandro? É, mas eu posso, enquanto homem da lei, eu posso questionar sim, né? Claro. Claro.